Evangelho de hoje, deste sábado, dia 9 de março. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao convidar alguém para compor o grupo dos apóstolos, Jesus não busca a opinião dos fariseus nem dos mestres da lei. Estes jamais teriam indicado Levi e Mateus, que era cobrador de impostos. Ora, fariseus e mestres da lei desprezavam essa profissão e tinham preconceito contra quem a exercia. Seguros de terem a salvação garantida, eles ficavam indignados porque Jesus se sentia à vontade na casa dos marginalizados. Jesus envolve de especial atenção os excluídos da sociedade. Não só os convida à conversão, mas acredita no potencial deles para uma grande missão, evangelizar o mundo, como no caso de Mateus. Jesus oferece a salvação a toda a humanidade. Só quem se julga cheio de saúde é que dispensa o médico. Jesus nos disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. A nossa conversão é diária. Jesus nos chama diariamente para estar com ele, para vivermos esta intimidade, caminhar junto com Jesus. Somos sim pecadores, falhos. Jesus já nos alertou que não são os sadios que precisam de médico, mas sim os doentes. Todos nós precisamos de Jesus para estarmos diariamente com ele. Ele que nos cura, que vai nos curando diariamente todos os dias e assim vai nos conduzindo para o seu reino, para a morada definitiva, a Jerusalém celeste. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é luz para o meu caminho.